A categoria One Fit de Sônica é na P. 217 da Macarolina e do Somos, aqui, Débora de Cabel. A categoria One Fit de Sônica é na P. 217 da Macarolina e do Somos, aqui, Débora de Cabel. A categoria One Fit de Sônica é na P. 218 da Macarolina e do Somos, aqui, Débora de Cabel. A categoria One Fit de Sônica é na P. 219 da Macarolina e do Somos, aqui, Débora de Cabel. Por favor, Gilberto, Bruno Magalhães e Miguel, aqui no sol, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Em terceiro lugar, atleta Ana Carolina de Sousa, equipe Débora Lecabel. Em segundo lugar, a Arlene Ferreira, equipe Nossa Braga. E a campeã da categoria Body Fitness, em segundo de 2023, Ingrid da Costa. Em terceiro lugar, a Arlene Ferreira, equipe Débora Lecabel. Em terceiro lugar, a Arlene Ferreira, equipe Débora Lecabel. A Arlene Ferreira, equipe Débora Lecabel. A Arlene Ferreira, equipe Débora Lecabel.